E no tutorial de hoje, fiz a preparação da pele usando cada lado uma base. Vocês vão conferir aí essa diferença, inclusive são bases de mesma proposta. De um lado, a Super Matte da Candice Berenice e a outra, a Avon True Matte da Avon. No final deu tudo certo. O resultado da maquiagem ficou bem bacana, eu confesso que eu gostei e eu espero que vocês gostem também. Pra começar, vou aplicar o primer da NYX, o Pore Filler, só pra poder dar aquela minimizada nos poros. E vou começar aplicando a base Ultra Matte da Avon. A minha tonalidade é a Beige. E daí vocês já vão dando uma atualizada sobre o seu acabamento e textura. Ela tem um acabamento mais cremosinho, não é tão pesado. Fiz a aplicação com o pincelzinho, dando batidinhas, porque ela é bem seca de fato. E aí depois eu fui dando aquela lustrada, né? Espalhando com o pincel pra dar uma uniformizada. A pigmentação dela inicial fica bem clara, mas depois vai oxidando, vai ficando mais próximo do meu tom de pele. E aí ela tem essa cobertura mais pra leve. Agora, a Super Matte da Quindice Berenice. A minha cor é a cor 06. Também tem a textura bem semelhante, porém mais líquida do que a da Avon. E aí essa tonalidade já é mais próxima do meu tom de pele. Confesso que ela é minha favorita no momento. Apliquei da mesma forma, com o pincelzinho, dando batidinha. E espalhando, dando aquela uniformizada. Ambas tem cobertura e textura mais natural. São ótimas pro dia a dia, pra quem gosta de uma cobertura mais leve. E aí vocês conferem a diferença, que na minha opinião não tem tanta diferença. É mais quanto o acabamento. A da Avon eu acho bem mais seca. Dando continuidade, agora a gente vai pro contorno. Eu utilizei a palhetinha Beach Bunny, a nova palheta da Ruby Rose. Esse tomzinho é bem opaco, bem mate e pigmentado. Vocês estão vendo que eu tô esfumando bem pra não marcar. E o blush também é da nova palhetinha Angel Spark. Eu misturei o tom rosado com o tom mais levemente laranjado. E ficou bem bonito, achei bem pigmentado. Iluminador voltei também na palhetinha Beach Bunny. Tem tons de iluminadores lindos, puxados pra ronsado, cintilante. É bem pesado. Eu até dei uma esfumadinha com o dedo, porque ficou um pouquinho marcado. É só esfumar que fica tudo certo. E hoje vou substituir os corretivos também pelas bases. As respectivas bases. Do lado da Kiddice Berenice, cobrir a olheira com a base da Kiddice Berenice. Aplicando com o pincelzinho da Ruby Rose. Do lado esquerdo... Ah, esqueci. Finalizei com a esponjinha pra não deixar marcado. Do lado esquerdo, utilizei a base da Avon também como corretivo. Vocês podem ver que fica bem claro, né? Mas depois vai oxidando. E aí, finalizei com a esponjinha também. Achei que ficou perfeito. Substitui super bem. Para os olhos, hoje eu utilizei a palhetinha também nova da Ruby Rose. A Drama Look Palette. Usei esse tomzinho aqui, levemente laranja, abóbora. Como sombra de transição. Esfumei bastante no canto externo, marcando o côncavo. Em seguida, eu vim com o marronzinho da palheta. Um marronzinho mais abertinho, meio canela. Esfumei por cima. Fui depositando. Só pra dar uma leve dramatizada. E fui mesclando com o tom anterior. Em seguida, eu peguei o tom mais claro da palhetinha. Que inclusive é um tom cintilante, meio pérola. E apliquei na pálpebra móvel até a metadezinha. Pra dar aquele ponto de luz. Pra dar uma iluminada. Eu particularmente adoro esse processo. Fica bem bonito. E apliquei também no canto interno dos olhos. No cantinho da lágrima. Que dá uma abertura maior. Apliquei as mesmas sombras. Rente a raiz dos cílios inferiores. Pra dar um ar de continuidade. E em seguida, apliquei cílios postiços. Da Indice Tokyo. É um cílio de modelo mais natural. Mas que também dá uma dramatizada bem bonita. Finalizei a parte dos olhos. Com a máscara pra cílios. A super curvíssima. Super não. Turbo curvíssima da Eudora. Eu, como uma boa esquecida. Voltei na palhetinha. Porque eu esqueci de aplicar o tom mais escuro. Com fundo acinzentado. No canto externo da própria móvel. Pra dar uma dramatizada a mais. Depositei. Fui esfumando. Mesclando com as outras sombras. Ficou bem bonito. Agora a gente vai finalizar. Nos lábios eu vou aplicar esse nude lindo da NYX Lingerie. É o Push Up. É um nude bem clarinho. Com fundo mais puxado pro rosinha. E por cima, fiz uma misturinha. Com a cor Hoje Tem da Diversa. É um nude com fundo acinzentado. Puxado pro uva. Mais dramático. E ficou lindo. A combinação ficou ótima. E esse é o resultado final. Vocês notam alguma diferença? Gente, não vi diferença nenhuma entre as duas bases. O resultado ficou bem bacana. Espero muito que vocês tenham gostado. E não se esqueça. Clica aqui no gostei. Pra saber se você gostou. Grande beijo. Fique com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.